O estádio para a Copa do Mundo em São Paulo nem saiu do papel como nós vimos e a cidade corre o risco de não sediar a abertura da competição. Mas e os demais investimentos? Aeroportos lotados, transporte público precário. Outro setor que deve crescer é o hoteleiro. E para falar sobre isso, eu recebo o coordenador do núcleo imobiliário turístico e hoteleiro do Sindicato da Habitação de São Paulo, Caio Calfá. Olá, Caio. Boa tarde. Há três anos, no maior evento do futebol mundial, qual a projeção de investimento aqui em São Paulo? Boa tarde. Bom, em relação aos hotéis, São Paulo hoje está praticamente pronta para receber a Copa. Ao contrário dos estados que estão... Enfim, nós não temos notícia de quando vai acontecer o estado. A partir vai acontecer o estado para a abertura da Copa, mas em termos de atendimento às exigências da FIFA em quantidade e qualidade de hotéis, São Paulo está pronto. Graças aos 30 mil apartamentos hoteleiros em forma de flats que nós temos, que foram construídos a partir de 94, 95. Então, nós temos um parque hoteleiro ainda novo e que atende às exigências da FIFA. O grande problema é que esse parque hoteleiro já é insuficiente. Não só para atender às exigências da FIFA, mas para atender às exigências do mercado. Hoje em dia, para se conseguir um hotel de segunda a quinta em São Paulo, é preciso aí... Uma reserva antecipada. ...marcar com uns 15 dias de antecedência, pelo menos. Então, o mercado já está precisando de hotéis hoje em dia em São Paulo. A questão também fundamental é que nos melhores bairros, os terrenos estão tão caros que inviabiliza a construção de hotéis. E a solução passa a gente procurar terrenos em outros bairros não tão nobres que tenham demanda. Para atender até essa demanda que vai ser muito maior na época da Copa. Agora, falando em cifras, a ideia de quanto deve ser investido, principalmente neste período? Só no setor hoteleiro? Sim. Vai depender... Se, por exemplo, nós podemos considerar um investimento num hotel em torno de 40, 50 milhões de reais. Se forem 10 hotéis construídos na cidade, são 500 milhões de reais. Agora, quantos hotéis? Mas é uma perspectiva... Como? É uma perspectiva geral ainda. Geral, geral ainda. Até porque nós estamos planejando vários tipos de empreendimentos hoteleiros inseridos em complexos multiusos. Também nas regiões mais nobres. Então, são complexos que têm hotéis, prédios de escritórios, shopping centers. E aí acaba fazendo... Multisserviços, né? A construção de hotéis. Com um investimento tão alto, 50 milhões de reais, mais ou menos, eu acredito que a criação de empregos diretos e indiretos deve ser alta também? Também. Um hotel desse porte, por exemplo, a gente pode considerar, por exemplo, um emprego diretamente no hotel, um emprego para cada quarto, por exemplo. Para cada quarto do hotel. Então, se nós estamos falando aí da cidade receber aí mil novos quartos de hotel, são mil empregos diretos. E uns 30% ou 40% a mais disso em termos de empregos indiretos em restaurantes, taxistas, lojistas, enfim, todo o setor turístico que envolve a recepção do turista e, enfim, os serviços básicos para o turista visitar a cidade. Quem pensa em trabalhar e se aproximar um pouquinho até da competição, trabalhando até nos hotéis, uma boa dica pode ser um segundo idioma? Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Em toda a cadeia produtiva turística, desde os taxistas até os vias turísticos, os prestadores, os lojistas, o balconista de lojas, os jornaleiros, enfim, toda a cadeia turística. Vai fazer diferença esse segundo idioma? Vai fazer, principalmente nos hotéis, sem dúvida. Agora, há alguma política, algum estudo para que esses empregos criados e a estrutura também montada seja sustentada depois dessa competição? Esse é o grande problema. Quando a gente fala em Copa do Mundo em São Paulo, nós estamos falando de dois jogos, três no máximo aqui em São Paulo. Então, se pensar em hotel só para a Copa do Mundo, é uma loucura. Se pensar em fazer hotel na região de Itaquera, só por causa da proximidade do estado do Corinthians, também é preciso estudar mais a fundo. O hotel precisa ser instalado próximo dos geradores de demanda do hotel, empresas, indústrias, polos comerciais. E hoje em Itaquera não temos nada disso. Talvez um ponto seria próximo do shopping Aricanduva ali, que eu acho que seria o ponto mais... Desenvolvido na região. Desenvolvido e que tem condição de oferecer para o hóspede entretenimento ao lado do hotel. Então, ali seria um bom ponto. Eu não vejo outra oportunidade, por enquanto, para se fazer hotel nessa região. Obrigada, Caio, pela sua participação aqui conosco. Sorte ao setor hoteleiro. Obrigado pela disposição de vocês. Obrigada. Obrigado.